Olá, Cameraman, faz aí a abertura do vídeo. Fala aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Eliel, que não é do Eliel. Não, 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 ficou bom. Perfeito, perfeito. Ficou legal. Salve, salve galera do YouTube, do canal do Eliel Alves, que não é mais do Eliel Alves, Jonathan aqui, Renan aqui do meu lado, nosso cameraman misterioso ali, dá um alô pra galera aí. Salve galerinha do YouTube. Ele tá animado pra caramba, porque é duas horas da manhã. Hoje vamos falar sobre cubos de BMX, aqui na minha mão direita está um cubo cassete e na mão direita do Renan um cubo free coaster. Você aí já teve dúvidas sobre qual cubo colocar na sua bicicletinha BMX? Pois bem, se liga nesse vídeo que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Cubo cassete, por que que ganha esse nome? Não faço a mínima ideia. Significa que a catraca, ela está acoplada dentro do cubo. Tem o cubo RHD e LHD. LHD, Left Hub Drive, Right Hub Drive. Perfeito. Então, você aí que anda com o pé direito na frente vai usar um cubo LHD, Left Hub Drive. Você que anda com o pé esquerdo na frente vai usar um cubo RHD, que é Right Hub Drive. Por quê? Por quê? Principalmente pra quem usa pedaleira. Porque a tua base dominante, se você usar, supondo eu ando com as pedaleiras do lado esquerdo da bike, eu tenho um cubo LHD. Toda vez que eu for pegar um corremão, quando eu pegar o corremão, o corremão vai bater em cima da corrente, em cima do cog. Que aqui no Brasil a gente chama de cog. Por mais que lá fora o nome correto seja Drive. A gente vai pegar aqui e vai acabar machucando a corrente e acabar estragando também. No mercado, hoje, predominantemente, existem cubos cassetes e cubos free coaster na medida de 36 furos e com o drive, o cog, de 9 dentes. Detalhe, ele é de 9, né, quando a gente tá falando ali do BMX Freestyle, né, em outras modalidades, tipo no race, os cogs eles são de outros tamanhos e tem ali outros modelos de cubo. Esses cubos que a gente tá falando são os cubos de BMX Freestyle. E aqui eu tenho o cubo free coaster, que hoje em dia tá muito popular, né, até alguns vários anos atrás a galera não usava muito, né, mas hoje em dia tá bem popular. Qual que é a diferença do free coaster pro cassete? Que um faz barulho e o outro não. Não, não, free coaster também faz barulho. Se o seu free coaster estiver fazendo esse barulho, tem uma coisa muito errada. Tem uma manobra em específica que vai trazer essa diferença, que enquanto o cubo cassete, quando você manda o fake, ele não para de pedalar, ou seja, você vai ter que controlar os pedais ali pra retroceder e mandar a manobra que denominamos de fake. Aí ele não para de pedalar, ou seja, você vai ter que ficar controlando ali, enquanto o free coaster, como o próprio nome sugere, ele é um free coaster. Ou seja, ele vai conseguir fazer o percurso inverso ao percurso original da bike, ou seja, ele vai conseguir mandar o fake sem precisar pedalar pra trás, sem precisar controlar o pedal. De uma forma livre. Isso, exatamente. Ou seja, ó, se vocês estão notando aqui, ó, aqui eu tô pedalando ali pra frente, ó. Que esse daqui é um cubo LHD, ó, podem ver que o cubo está girando. Mas se eu girar ele pra trás, ó, ele não vai girar, ó, ele vai querer girar meu dedo junto, e ele vai girar o cog junto, ó. Girou o cog junto. Pra frente ele não vai girar, porque ele é livre pra frente. Agora o free coaster, esse aqui, ele é um RHD ou LHD? LHD. Quando você pedalar ele pra frente, ó, ele engatou. Agora, se você pedalar ele pra trás, ele vai pra trás sem precisar, né, ó. Livremente. Livremente. Pode ver, ó, tô segurando o cog aqui, ele tá indo na outra direção. E muita gente confunde o cubo macho, que é esse cubo aqui, que ele tem o eixo sobressaliente, e a porca vem e se acomoda, a rosca do eixo, com o cubo fêmea. Que aqui tem uma parte que vai se acomodar na gancheira do quadro, e depois um parafuso de 10 milímetros. Ah, o da minha bike é o eixo fêmea, a gente podia mostrar na minha bike, né? Perfeito. Depois, pra galera ver. E aí, eu te digo, vou comprar um cubo. Por que eu compro um cubo fêmea? Ou por que eu não compro um cubo fêmea? Por que o seu cubo é fêmea? Eu acredito que a maior vantagem de um cubo fêmea seja o peso. Por que escolher um cubo fêmea, ou por que escolher um cubo macho? Eu, sinceramente, acho que quem usa pedaleira deveria optar por um cubo macho. Eu também sou dessa teoria. Até porque a gente já tem algum tempo aí de esporte, né? E, na minha experiência, o cubo fêmea tem uma maior recorrência de problemas junto com os apoios, com as pegs, né? Então, eu acho que é mais fácil quebrar um dos parafusos do eixo fêmea do que arrebentar o eixo 14 macho. Então, para quando me perguntam, né? Tá, usa peg ou não usa? Se usa peg, eu indico o eixo macho. Lógico que tem atletas que usam as pegs e usam o eixo fêmea. Vai dar muito da técnica de cada um e da pancada que cada um consegue dar com as pegs ou não, né? Existe no mercado o cog em titânio, existe no mercado o cog em alumínio e existe no mercado o cog em aço, que é o mais comum. Perfeito. Também existem as porcas quando é um cubo macho em alumínio e quando é um cubo fêmea existe também o parafuso em titânio. Eu já tive o parafuso em titânio na minha bike e eu acho que não é um custo-benefício que vale a pena, porque é um produto extremamente caro, o que é bom e o que é ruim, ele é barato, mas ele é muito ruim. Então, o cog de titânio, ele gasta muito. Se você é uma pessoa que pedala na rua, que vai trampar ou vai para a pista com a bike pedalando, eu não indico colocar um cog de alumínio ou um cog de titânio, mantém o cog de aço. Outra coisa que pode aliviar também o peso do cubo é trocar os rolamentos por rolamentos de cerâmica. O próprio eixo? O eixo de titânio também, algumas marcas oferecem essa possibilidade e colocar os rolamentos em cerâmica. Porém, pense que sempre que você for colocar uma peça de alta performance que vai conseguir alinhar a resistência com um peso leve, vai custar bem caro e provavelmente a resistência será menor do que o produto que já vem no cubo. Então, tenha isso na mente quando você pensar em aliviar algum peso da sua bike, em qualquer aspecto, seja no cubo, seja no quadro, no guidão, no pedivela, etc. Em relação a peso, qual é o mais pesado? É que aqui a gente tem duas marcas, né, que a 1, o free coaster é muito mais pesado. E aí, camarame, qual que é o mais pesado? A free coaster é bem mais pesada. Bem mais pesada, né? E falando de reduzir peso, de trocar peças e tal, o sistema de funcionamento dos dois são sistemas bem diferentes. O que a gente vai mudar, vai mostrar no próximo vídeo. Exato. Se vocês merecerem. Se tiverem dois likes. O free coaster, um dos problemas que eu vejo no free coaster é que ele exige, na minha opinião, mais manutenção do que o cubo cassete. E também acho que é uma manutenção mais específica do que o cubo cassete. Você consegue chegar com o cubo cassete numa bicicletaria de bairro e o cara vai ter uma noção de como ele funciona. Eu, particularmente, eu nunca vi um cubo free coaster desmontado. Eu tenho aí 15, 16 anos de BMX. Se eu pegar um cubo free coaster desmontado, eu vou ter que recorrer a um dos vídeos do canal do Eliel que está por vir, para saber como que se monta o cubo novamente. O sistema dele é um pouco mais complexo, é um sistema diferente. E eu acho que o sistema dele é um sistema menos duradouro. Ou seja, ele dá mais meózinho aí. Se você comprando um cubo, ele vai aguentar menos tempo, até a primeira manutenção ali, digamos. Em vários cubos você consegue regular essa folga aqui, que é a folga até o engate do cubo. Mas é uma das coisas que, para mim, também me fazem não usar um cubo free coaster. Eu acho que você acaba se perdendo um pouco aqui nessa pequena ou grande folga, dependendo do cubo. Na minha opinião, é um dos pontos mais críticos e chatos do free coaster, essa folga. E acontece, já vi em várias marcas também, que às vezes o cara tem que dar uma pedalada completa para engatar o cubo. E isso vai atrapalhar muito o desempenho do cara em uma volta ou alguma coisa assim. Uma coisa que eu vejo muito nas bikes de cubo free coaster é quando alguém que nunca andou de free coaster pega uma bike de um free coaster e ele se bate bastante, principalmente por causa da folga. Aí dá aquela joelhadinha na mesa, vai pedalar, passa direto, take. Toque. E aí, galerinha, agora a gente vai mostrar para vocês a diferença de um cubo K7 e de um cubo free coaster. Já mostramos a folga ao vivo. Ó, podem ver, aqui no cubo, ó, ele parou, não tem folga nenhuma. E ali, agora, no free coaster, ó, vou pisar, ó, o engate dele é bem mais alongado do BQ do K7, com pedalo e sem pedalo. Observações importantes. Os cubos traseiros, hoje em dia, a maioria deles tem 36 furos. Só que, se você for pegar um cubo mais antigo, a gente enche cubos com? 48 furos. 48 furos. E a gente ainda tem cubos que funcionam como sistema de esfera. Tem cubos com sistema de enrolamento, ou cubos enrolamentados e cubos esferados. Se você for procurar pelo melhor tipo de cubo, enrolamentado, com certeza. O cubo esferado, muitas vezes, ele não fica tão firme na bike. Ele costuma ter jogo e ele costuma dar mais manutenção também. Mas, geralmente, ele é mais barato. Então, hoje, a gente sanou todas as dúvidas do mundo inteiro sobre os tipos de cubo. E se você é um esquisitão que tem uma dúvida bizarra, deixa nos comentários aqui embaixo. Você pode usar um cubo dianteiro na roda de trás? Pode, deve, faça. Deixa eu entender. Ele tá saindo pra lá, mas a saída é pra cá. Não, eu vou pegar as coisas. Ah, tá. Entendi. Quer arrumar, né? A gente não tem alguém pra arrumar. A gente faz tudo. A gente grava, a gente... Mas acerta de primeiro onde o... A gente filma, a gente guarda as coisas, a gente limpa. Eu não faço tudo. Vai dar bom, Renato? Não, cara. Essa parte não precisava ter no vídeo. Cara, já é cinco anos agora. Você gosta da Discord, né? Cara, não sei. Não sei mais. Eu não sei mais. Tá aqui, agora, coração. Quatro e quarenta e oito. Nossa. Eu não aguento mais. A gente tem que contratar alguém. Sério. Peça para os seus inscritos mandarem os currículos. Manda seu currículo. Você que é inscrito quer trabalhar aqui no The Church Skate Park. The Church... Senta, cara. Vai, eu brincar. Senta aí, vai, cara. Isso, dá uma sentada. Você acha que Deus não castiga? Ó, lembra que a gente não pode falar um por cima do outro. Vou lá, Eli. Cadê eu não ver? Vamos lá, vamos lá. Tem que cortar de novo. Você tá ofendendo as pessoas. Você tá ofendendo todo mundo que tá procurando esse vídeo. Ah, é verdade. É. Desculpa aí. Foi mal. Pra quem disse que Free Coaster não faz barulho... Ó, sincronizado ainda. Cara, por que é tão difícil gravar os vídeos, velho? Não é. Ah, droga. Eu não aposto. Você não sabia que ele morreu? Não. Você tá falando sério? Sim. Ah. Sério mesmo? Sim. Ele tava vivo. Aí do nada ele morreu. Oxe, que dó. Às vezes eu acho que nossos vídeos são tão inúteis quanto a buzina do avião. Mas também, né, cara? Quem tem dentro da cabeça? Coloca um cara sem noção e um gago pra gravar um vídeo falando. Que ber... Droga. É a mesma coisa. Você já parou pra pensar se por algum motivo eu esqueço de cortar essa parte? Já. Ia dar um B.O. do tamanho do planeta Terra, né? Tem mais corto do que vídeo. É, com certeza. Mas a vida de editor de vídeo é isso aí. Quem ser editor tem que trabalhar de verdade? Tem que errar. Eu não quis. Esforço, esforço. Cara, ó. Funciona da seguinte forma, câmera bem. Eu nunca quis ser editor do canal da Nitro. Eu nunca quis ser editor do canal do Eliel, que não é mais o canal do Eliel. Porém, pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco, então. Se eu sou a melhor opção, acredita ou não. Aí, os bastidores do canal já. Falta. Faz alongamento. A discussão para vídeo A discussão para vídeo Bem interessante Dentro da pista aqui A acústica da pista é maçã É muito mais saber os bastidores As discussões para vídeo Galera assiste só o vídeo Achando que está doce Tudo mil maravilhas Olha isso antes dos vídeos começarem Pois é Esse é o canal do Eliel É É É o editor Obrigado É o canal do Eliel É o canal do Eliel É Shot